Limpeza emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Ainda não? Bem, quando sua casa está precisando daquela limpeza, você faz isso em quanto tempo? Garanto que mesmo que não esteja muito assim suja, você a limpa todo dia. Todo dia você varra a casa, todo dia praticamente você tira a poeira, passa o pano, organiza ou reajusta alguma coisa que está fora do lugar. Assim também são as emoções. Você precisa fazer uma limpeza interior. Muitas pessoas querem ficar livre da ansiedade, querem ficar livre da depressão, só que não sabem a importância de limpar as emoções diariamente. Uns falam limpeza emocional, outros falam higiene emocional, outros falam lixos emocionais. Sim, acúmulos de raiva, acúmulos de tristeza, acúmulos de medo. Todos os dias nós temos que fazer as limpezas emocionais. Dar uma varrida na casa interior do seu coração, dar uma limpeza na poeira, aqueles pensamentos que ficam aí querendo dominar a sua mente. Ah, isso fora o que as pessoas falam no seu ouvido que vai acumulando emoções negativas dentro de você. Lembrando que as emoções sempre vão ser positivas e a vida é feita de aprendizado. Mas quando você não aprendeu a lidar com isso, quando você não adquiriu a inteligência emocional para isso, você vai aceitando essa sujeira emocional. Imagina aí quanto tempo de raiva acumulada eu não tenho nesse coração. Quanto tempo de medo, símbolo do pânico, acúmulos de medo, reprimidez da infância, ansiedade de tragédia, ansiedades que foram programadas, uma ansiedade que foi programada em você de acúmulos lá na infância, às vezes até dentro do ventre, ou o estresse pós-traumático que você não ressignificou, que você não mudou a dor, a história disso, de dor para aprendizado. Essas são algumas raízes, essas são algumas saídas que eu estou te dando para você ficar livre da ansiedade e mandar ela embora. Faça a limpeza emocional diariamente.